E olha, a gente fala agora de uma situação que aconteceu agora à tarde, aqui na região central de Paranaguá. Também, né? Assim como aquela tentativa de homicídio. Olha, menores foram apreendidos com uma arma de fogo em uma área atrás de um shopping da cidade. Quem tem mais informações pra gente, que também acompanhou esse caso, né, Augusto? Foi você que fala direto aqui novamente da nossa redação. Conta aí, boa noite novamente. Exatamente, Rafa. Novamente, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Esta situação aconteceu um pouquinho mais cedo do que a tentativa. A tentativa foi ali por volta das quatro horas. Esta situação com os menores foi por volta ali das três horas da tarde. As informações são as seguintes, Rafa. Esses menores, de acordo com detalhes aí que estão nos boletins, no boletim de ocorrência, melhor dizendo, da Polícia Militar, dão conta ali de que esses menores, eles estavam agindo de forma suspeita em um shopping que fica situado na região central de Paranaguá. Então, de posse dessas informações, as equipes da Patrulha Comercial, que já atuam na região central diariamente, foram até ali, na Rua Princesa Isabel, na parte de trás deste shopping, né, e acabaram encontrando esses dois menores ali na esquina. Realizaram uma abordagem dentro ali de uma mochila, acabaram encontrando este simulacro de pistola com um desses menores. E com o mesmo rapaz, né, o mesmo menor aí, tinha ali também uma ponta de faca, simulando como se fosse ali, Rafa, um canivete. Bom, então, diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e os dois menores encaminhados aí ficando à disposição, né, do Conselho Tutelar. Esses dois menores, Rafa, um tem 11 e outro 13 anos. Agindo de forma suspeita, o pessoal ligou para a Polícia Militar, foi feita a abordagem e constatado ali que o Comendes tinha, então, este simulacro de pistola e também esta ponta de faca, simulando ali como se fosse, né, um objeto cortante, né. Então, situação atendida pelas equipes aí da Polícia Militar na tarde de hoje, Rafa. Meu Deus do céu, né, Augusto, 11 anos e 13 anos de idade, então, duas crianças que deveriam estar na escola ou em casa, num contratorno escolar, brincando ainda, mas não, já estão iniciando aí no mundo do crime. Não tenha dúvidas, nem você, Augusto, nem você que está em casa, que se esses dois jovens, que devem ter tido exemplos, né, com relação à criminalidade, estavam prontos ali para realizar assaltos também aqui no centro, muito provavelmente contra outros jovens ali, usando esse simulacro de pistola e essa espécie de canivete também. Triste demais a gente saber disso. Obrigado, viu, Augusto, pelas suas informações.